Bom, pessoal, estamos de volta com mais uma entrevista diretamente do nosso canal Marcos Soluções, mundo faster, falando aí desse empreendedorismo rico, né? Que é o ramo de brindes personalizados. E dessa vez a gente vai falar com a Camila, ela que é da cidade de Conchal, São Paulo. É isso aí, sul do Brasil. Camila, muito boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar falando com você e tomar esse teu tempinho, tá? Para a gente saber, estamos curiosos em saber do teu sucesso com a faixa 360 e a gente quer saber um pouco mais do teu negócio de brindes personalizados. Então vamos lá para a primeira perguntinha. Quando foi que você iniciou no ramo de brindes personalizados e quem é que teve essa ideia de entrar nesse ramo tão maravilhoso? O brindes personalizados já faz uns 5 anos que eu trabalho, né? Que eu faço a mofada, essas coisinhas. E agora eu resolvi comprar a faste, que faz os copos, né? No começo eu estava terceirizando, então o meu lucro era muito baixinho, né? Porque eu ganhava pouco em cima, porque eu terceirizava. E aí eu resolvi comprar a máquina para eu obter o lucro um pouco maior, né? E eu estou super feliz. Já comecei a fazer meus trabalhos, estou fazendo bastante aquelas garrafinhas, a squeeze, né? Estou vendendo super bem. Estou muito contente com a máquina. Eu gostei muito. Foi um dos investimentos, assim, que mais eu estou vendo resultado, assim, mais rápido. Camila, fala para a gente como é que você chegou até a faixa 360. Você viu algum vídeo no YouTube? Foi algum grupo no Facebook? Conta para a gente aí. Foi no Facebook. Eu vi no Facebook bastante comentários, né? Do pessoal que já tinha a máquina e o pessoal falando muito bem, né? E que era uma das melhores, aí eu entrei em contato com o Pedro, né? O vendedor Pedro, que aí ele me explicou tudo certinho. Nosso atendimento dele também, muito bom, entendeu? Depois que eu comprei também a máquina, ele ajudou muito a gente, porque eu não estava sabendo mexer, sabe? Nela. Mas ele nos orientou muito. Bacana, bacana. Essa parte é muito importante, esse feedback, né? É por isso que o Pedro está empregado na marca de soluções até hoje, porque o cara é bom, hein? Todo vídeo o pessoal fala dele. Bom, então é o seguinte, uma pergunta. Falando aqui dessa ideia de brindes personalizados, todos nós sabemos, Camila, que esse mercado dá para você explorar bem. Existe algum tipo de foco onde você foca, assim, tipo, ah, eu quero focar nisso aqui, eu quero focar em aniversário, eu quero focar em festas infantis. Existe algum tipo de foco para você, ou você abrange todos os focos? Na verdade, eu abrangia todos. Eu fazia caneca de cerâmica, almofadas, eu faço também uniformes, né? Para empresas e uniformes escolares. Agora, é pelo, assim, eu estou com bastante pedidos, né? Bastante coisa, então eu estou tirando um pouco de, tipo assim, algumas partes dos personalizados que o lucro é um pouco menor, então eu já estou, não estou fazendo mais, entendeu? Aí eu vou focar mais nessa parte de copos mesmo para a festa, que é um lucro maior que a gente tem, né? Do que essas coisas pequenas, que nem a caneca de cerâmica, você tem que criar uma arte, mandar para o cliente, muda a arte e é um lucro baixinho. E agora, esses de aniversário, não, você já pega 50, 60 copinhos, né? Você faz a arte uma vez só, manda e eu acho que, assim, pelo tempo da gente, compensa mais, entendeu? Entendi. Camila, produto que não tem lucro, a gente dispensa logo. É, é o que eu estou fazendo. Com certeza. É isso mesmo. Camila, a gente falou uma coisa, como é aí na cidade de Conchal, essa questão do entretenimento. Tem festas todos os finais de semana, é bem aquecido, as pequenas casas de shows estão bem aquecidas nesse período do ano. Como é que é? Fala para a gente aí. Então, a nossa cidade aqui é uma cidade bem pequena, né? Eu vendo mais, assim, para aniversários, né? Copinho para aniversários. Final do ano eu vendo muito também a taça de gin. A taça de gin, no final do ano eu vendo bastante, né? Que vai o nome do cliente e tal. Mas, assim, eu tenho uma loja também na cidade de Araras, que lá a cidade é maior, então lá eu tenho, assim, eu vendo mais, né? Bacana. Mais, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Camila. Sobre fornecedores aí na tua cidade, já que é uma cidade pequena e tal, você com certeza deve pedir de fora, né? Esses produtos. Você tem dificuldade de pedir produtos para personalizar aí na sua cidade? Eu tenho muita dificuldade. Tenho, sim. Nessa parte aí, nessa parte aí, eu pego sempre em americana, sabe? Só que fica meio longe para eu ir, você entendeu? E gasta muito tempo também, né? Assim, você deixa de fazer outra coisa. Então, é nessa parte aí, eu tenho muita dificuldade de fornecedor. Tá. Uma curiosidade que todo empresário tem. Essa parte de empreendedor é uma parte muito rica, né? Todos nós sabemos. Quando foi que iniciou a sua carreira de empreendedorismo? E o que é que você fazia antes de entrar no ramo de brindos personalizados? Conta pra gente. Antes, eu trabalhei numa distribuidora de água mineral, trabalhei por 17 anos. E mesmo trabalhando nessa distribuidora, eu já fazia uniformes de escola e uniformes para empresa. Então, esses uniformes que eu comecei com os uniformes, já tem 10 anos. Aí, depois eu saí da empresa, né? E abri o meu próprio negócio. Que é os personalizados. Aí, eu comecei com caneca, almofada, chaveirinhos. Essas coisinhas assim, mais simples, né? Bacana, bacana. É legal essa tua história, né? De vendedora de água, passou a ser uma brindeira de sucesso. Eu não me vejo mais sendo empregada, entendeu? Eu não me vejo mais. Eu falo que, nossa, foi uma mudança muito grande. Eu tô super feliz. Pra essa mulherada que estão aí sem saber o que fazer, Camila, que vão assistir o nosso vídeo, você indica o ramo de brindos personalizados pra ela? Eu indico, com toda certeza. Eu indico. A gente tem que estar sempre com novidade pro cliente, né? Trazer sempre coisas novas. E, nossa, a melhor coisa que eu fiz, o melhor investimento foi nessa máquina, né? Agora que já tá, assim, o que eu paguei dela, porque faz pouco tempo que eu comprei, né? Então, já tá quase, assim, o que eu tive de lucro já tá quase batendo no que eu paguei dela, entendeu? No investimento que você fez, né? Isso, o investimento que eu fiz, isso. Muito bacana. Eu tô contentei. Nós estamos hoje no mês de junho de 2022. E a gente sabe que o ano todo tem várias datas a ser exploradas. Dia dos Pais, vem aí. Você já tá, já, encontrando uma estratégia bacana, já, pra faturar bem agora o Dia dos Pais? Sim, a gente, um mês antes, a gente já posta alguma coisa no Facebook, novidades, essas coisas, né? E no Instagram também, que é o que mais ajuda, né? E aí, cada vez que a gente traz uma novidade diferente. Você domina algum tipo de sistema, programa, como Corel Draw, Photoshop? Olha, o Corel Draw, bem pouco. Na verdade, assim, é meu filho que fazia todas as artes pra mim, né? E agora, o meu filho, ele passou na faculdade e ele foi embora. Tanto é que essa máquina a gente comprou junto. Ele falou, mãe, vamos comprar a máquina junto? E aí, a gente faz o copo e racha. E aí, ele passou na faculdade, ele foi embora pra bem longe, né? E aí, eu acabei ficando sozinha. Agora, eu pago pra uma outra pessoa fazer as artes pra mim. Mas alguma coisa eu faço. Mas, assim, bem pouco. Camila, em relação a essa parte de... Todos nós sabemos que existem muitos pacotes de artes, né? Já prontas, né? Com várias temáticas. Você consegue comprar pra poder desenvolver? Compro. Isso tem me ajudado muito. Muito mesmo. Afinal de contas, Camila, desculpa te interromper. Muitas pessoas que não sabem criar artes, né? Vai estudar o Canvas, né? Tenta estudar a questão de aprender o Corel Draw, o Photoshop. Mas eu quero que as pessoas que vão ver esse vídeo entendam que já existe, pessoal. Pacote pronto já. Com várias temáticas. Do ano todo. Do ano todo. São artes bacanas, né? Nossa, tem muita coisa. Que nem agora, Poder dos Namorados mesmo. Tem muitas, né? Eu compro sempre. O pacote eu sempre tô comprando. Mas sempre tem aquele cliente que quer um diferenciado. Ele olha na internet e ele quer que você faz alguma coisa diferenciada. Aí eu pago também pra fazer, entendeu? Pra poder atender todo mundo, né? Mas é bem mais prático. Hoje a arte pronta, com certeza. Bacana. Você só vai lá e me deixa a foto, né? Eu vejo. E me diz a coisa, Camila. É muito boa a tua dica aí. Em relação ao nome. Camila Personalizados. Quem foi que teve essa ideia? Foi você mesmo? Foi eu mesmo. Por causa do meu nome, né? Aí eu coloquei... Como era Personalizados também, eu coloquei Camila Personalizados. Cria uma identidade bem forte, que já é seu nome, né? Isso. Então, todo mundo já conhece, sabe? Nos grupinhos aqui de WhatsApp, todo mundo já... Já sabe, aqui na minha cidade eu sou muito conhecida. Bacana. Camila ficou bem famosa. Camila, pra gente finalizar, duas perguntinhas pra você. Sobre o suporte técnico. Você já chegou a precisar alguma vez do suporte técnico da Max Soluções? Precisei, quando a máquina chegou, aí o Pedro me indicou, né? É um moço, eu não lembro, acho que é Paulo o nome dele. Aí ele também me deu... Isso, me deu todas as instruções. Nossa, muitos... Sabe, a gente fez um vídeo e mandou pra ele, né? Aí, então, todas as dificuldades que a gente tinha, ele tirou as dificuldades. Assim, ele nos orientou, explicou como que faz e tal. Agora, eu mesmo faço todos os meus copos aqui, minhas coisinhas, graças a Deus. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, porque a coisa está dando certo. Está. Então, a parte agradável de trabalhar em casa, né? Esse empreendedorismo feminino, né? Das mulheres, de estar próximo à sua família, dentro de casa... Com certeza. Isso não tem preço, né, Camila? Não tem preço. Eu já tive uma loja, né? Em um outro lugar, sem ser aqui na minha casa. Mas, assim, não compensava pra mim, porque eu tinha que deixar funcionário e tudo. Então, aqui na minha casa, nossa, é a melhor coisa. Já vai fazendo o serviço, saiu alguns copinhos, já para, já diga a pasta e pasta. É assim. Vou te fazer a última pergunta. Eu sou suspeito em falar, né? Eu acho que eu prefiro que o cliente fale. Você indica a faixa 360 para quem está querendo colocar o próprio negócio, trabalhar no conforto do seu lar e explorar esse mundo vasto das datas sazonais que tem o ano todo? Com toda certeza. Tem muitas opções para a gente fazer, muita coisa. Nossa, com toda certeza. Indica o ramo de brinquedos personalizados. Ué? Nem entendi. Eu digo que você indica, então, o ramo de brinquedos personalizados para quem quer montar o próprio negócio. Eu indico. Com toda certeza. Eu indico sim. Eu estou muito feliz. Que bom. E a gente que faz a Marcos Soluções também, ficamos muito contente com tudo isso. Eu acho que essa ideia de vender um equipamento é interessante, é bacana. Mas a gente tem que ser útil, não só na venda. A gente tem que ser útil em se preocupar com o sucesso com quem compra o equipamento. Porque, afinal de contas, não é à toa, Camila, que nós temos hoje mais de 14 mil máquinas dessas. Assim como ela está na sua casa, ela tem mais 14 mil aí espalhada em todo o Brasil. E a gente se preocupa muito com o sucesso do cliente, tá? Isso é muito importante. É o que eu falei. De todos os fornecedores que eu comprei até hoje, sabe? O único que eu fui melhor atendida foi o Pedro. Ele nunca me deixou, sabe? Porque, às vezes, você manda mensagem e a pessoa não responde. Vai e responde no outro dia, você entendeu? O Pedro não. Sempre, qualquer dúvida, ele vai lá, ele tira a dúvida da gente. Nossa! É muito importante isso, né? Ou após a venda, né? Após a venda. Com certeza. Camila, fala pra gente qual foi o primeiro produto que você testou na marca, que você olhou assim, poxa, que qualidade top. O primeiro produto que eu fiz na Paster? Sim. O primeiro foi um copinho de aniversário desses long drink que eu ganhei de brinde de vocês, né? Que daí eu comprei a máquina e veio uns copinhos long drink pra gente fazer o teste. Aí o primeiro que a gente fez foi o long drink que a gente fez no dia de aniversário pra testar. Legal, legal. É satisfatório, né? Quando você compra um equipamento e já vê a qualidade do produto. Com certeza. Dá a sensação de que você vai explorar muito essa máquina, né? Sim. Eu tô perigo. Eu queria dizer pra você que utilize sempre o seu olhar criativo. Quando você for passando na rua do centro da cidade, que você vê algum produto em plástico, papel, madeira, né? Papelão mais grosso, qualquer tipo de plástico, tá? Você pode estar comprando e fazendo o teste na sua máquina, porque não só os produtos que se vendem em lojas de brindes personalizados, pode sim personalizar com a faixa. Ela é uma máquina que você consegue explorar, são infinitas possibilidades, tá? Então, utilize sempre esse olhar criativo, que você vai conseguir personalizar muito mais do que você imagina na faixa 360. Muito obrigada. E eu quero te agradecer pelo tempinho que você nos deu aí pra Marcos Soluções, pra gente saber um pouco da sua história, né? Camila Personalizado, da cidade de Conchal. Conchal. A gente fica muito feliz pelo seu sucesso, desejamos a continuação do seu sucesso. Sabemos que passamos por momentos difíceis, né? Agora, na pandemia, não foi claro. Na pandemia. Foi horrível pra todo mundo, mas graças a Deus a gente já tá sem a máscara. Estamos respirando, né? Estamos respirando novos ares e eu creio que daqui pra frente vai ser só sucesso. E eu desejo muito sucesso a você, tá? Eu também desejo muito sucesso pra vocês, eu agradeço muito mesmo. Obrigado, Camila, pela entrevista. Até o próximo contato. Eu que agradeço. Tchau, obrigada. Tchau.